Tio, boa noite, tudo bem? Ô Leonardo! Vou só te contar um relato e também vou fazer um questionamento por senhor sobre uma coisa que eu tava pensando na viagem que eu tô fazendo. Eu vim pra São Paulo de moto, fazendo mototurismo, o passeio, parando pra tirar foto, essas coisas todas. Quando eu saí de Santo Antônio de Jesus, que fica duas horas daí de Salvador, e da 101, que a gente pega um pedaço, até a BR242, é um movimento tranquilo. Quando chega na BR242, começa um movimento muito intenso de carreta. E eu tenho uma CB500, e ela se comportou super bem, super bem mesmo. Porém, eu fiquei observando uma coisa, que se não fosse essa moto, eu digo assim, a CB500, que é a que graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter, eu não iria, porque o pessoal fala se viaja com qualquer moto, não, não se viaja, porque quando você chega na rodovia como a 242, os carreteiros, eles não querem saber se você tem motor ou não tem. Eles querem que você ande. Porque eu tava 110, 115, e vinha a carreta me seguindo, tipo assim, dando sinal pra adiantar, entendeu? E aí eu vejo que a galera às vezes fica falando por empolgação, né? Ah, a moto, uma moto te leva pra qualquer lugar, não precisa ser a de maior. Mas mentira, quando você vê uma carreta, aquele bitrem carregado vindo atrás de você, você precisa do motor, e querendo ou não, a verdade é essa. Uma moto mais fraca, ela não vai te suprir nessas horas que você realmente precisa. mas também quando eu cheguei depois de Belo Horizonte, tio, começou uma faixa muito duplicada, e aí eu já percebi que não precisa daquele motor todo. Ou ainda você acha que uma 250 pra cima já seria o mais ideal, mesmo pra rodovias duplicadas? Desculpe o áudio longo. Leonardo, pra mim não tem esse negócio de rodovia duplicada ou não duplicada, porque Brasil tem, a maioria das rodovias não são duplicadas, então rodovia ponto. Porque se eu ficar, como eu tenho um alcance, e tem muitas pessoas que estão começando ou querem viajar, eu não gosto de ficar iludindo o povo, sabe? Tipo assim, vai lá amiguinho, pega sua moto, realize seus sonhos, vai lá, viaja, o mundo é lindo, liberdade, pegue sua moto, faz propaganda de gente cretina, né? O que mais tem hoje é gente cretina, querendo lhe vender uma mentira. Aí quando você chega lá, você vê a realidade que é uma desgraça, é todo mundo querendo te mandar pro inferno. Então eu prefiro ser logo o objetivo de dizer, ó, moto é perigoso, ponto. Não interessa se a rodovia é duplicada ou não. A maioria das rodovias não são duplicadas, então você precisa de mais de 20 cavalos e uma moto com relação peso-potência é melhor do que uma Meteoro 350 que não tem. Então é isso. E ter uma tensão redobrada, visão 360 graus, utilizar a direção defensiva. Eu lhe digo, eu nunca senti esse problema com os caminhões. Talvez, não sei sua experiência, entendeu, Leonardo? Eu tô falando isso com todo respeito. Não sei sua experiência em relação à rodovia. Se você fica com medo, se você demonstra medo, se você fica lá congelado enquanto o caminhão tá vindo. Cara, simplesmente, eu tenho uma relação muito parceira com os caminhoneiros. Infelizmente, a maioria dos motociclistas enxergam o caminhoneiro como o vilão da rodovia. Eu não enxergo dessa forma, porque eu gosto do caminhão. Eu amo caminhão. E eu tenho empatia gigante por caminhoneiros. Porque a vida dos caras é muito complicada. É muito complicada. Então eu penso assim, cara, o estranho lá sou eu. Eu que tô ali de passagem. Mesmo que a rodovia é pública, todo mundo tem direito, o caminhoneiro não é mais dono de rodovia do que ninguém. Mas ali a ferramenta de trabalho dele é o local de trabalho. Você entende? Se um caminhoneiro entrar na sua sala, por exemplo, você trabalha no hospital. O caminhoneiro entrou no hospital, você vai ficar como? O hospital é público. Tem algumas áreas que não podem ser acessadas. Mas o caminhoneiro vai ficar meio assim, poxa, aí você domina aquela área. Então você que não domina, você tem que tentar se estabelecer ali de uma forma a responder, a entrar naquelas regras. Imagine isso numa proporção adequada a questões de viagem. Gente, por favor, não sejam estúpidos e coloquem isso como 880. Tentem proporcionalmente colocar isso na realidade do que eu estou contextualizando aqui. Se você trabalha num escritório de alta tecnologia e é tudo muito tecnológico, você vai pegar um caminhoneiro e ele vai entrar lá, pode estar num lugar público até com muita tecnologia, ele vai ficar olhando assim, poxa, que legal, lugar legal, cheio de tecnologia. Você domina aquilo ali tudo. Ele não. Mas quando você vai na rodovia, quem é que domina a rodovia? Quem está todo dia lá? É o caminhoneiro, porra. Então vocês têm que entender que quem domina aquilo ali, você está na casa do caminhoneiro, por isso que eu, quando eu vou para a rodovia, eu sou muito tranquilo. Vocês nunca me ouviram fazer um relato de desespero, de dizer, meu Deus, eu sofri, foi terrível, foi horrível. Gente, eu viajo São Paulo, Salvador, tranquilo. Já fiz várias vezes. Meus irmãos sempre me acompanham, Paulo Cabral, Ricardo, Marcão, minha mãe, todos eles me acompanham e tudo correu sempre bem. Quando eu vou para 251, que é perigoso para caramba, eu sei como é que funciona ali. Ali tem uma regra dos caminhoneiros. Se o caminhão está subindo ali a serra, e tem gente que acha um absurdo porque eu defendi isso. Absurdo. Você defender, meu irmão, vai lá e tenta mudar a regra que você vai para o saco. A regra é o seguinte, está subindo a serra, o caminhoneiro está vendo que tem uma moto descendo a serra e ele quer ultrapassar outros caminhões. Se você não dá espaço, ele vai passar para o outro lado e você que se lasque, meu irmão. O que você tem que fazer? Já viu? Você dá sinal, velho. Dá sinal. Tem um monte de caminhão subindo a serra e tem uma motinha só, uma desgraça de uma moto descendo a serra. O que esse bom senso diz? Eu não estou falando de você, Leonardo, eu estou falando para as pessoas aqui. O que o bom senso diz? Joga o sinal e vai para o cantinho. O caminhoneiro vai fazer assim, gente boa, o cara sacou. O primeiro caminhão já se pica ali, já vai logo para a contramão e já vai tentar pegar o lugarzinho dele para poder sair daquele perrengue. É bom senso, rodovia é bom senso. Se você entende o fluxo da rodovia de bom senso, você vai viver feliz, porque ali é momentâneo, eu não vivo na rodovia. E aí, Leonardo, o que eu vou dizer para você em relação a isso? Cara, você está vendo que tem um caminhão vindo no seu cangote, você está com a 500, 50 cavalos, uma auto show de bola, bicilíndrica. Você tem fôlego para acelerar mais e se desvencilhar, eu te garanto. Mas e eu que estava no Himalayan, peidando. Minha Himalayan, qualquer Himalayan peida na rodovia. Ela vai, mas peida. E eu, quando eu vi um caminhão lá, na minha visão 360, vi um caminhão lá, ó, apanhando. Apanhando, apanhando, apanhando. O que eu fazia? Eu dava o sinal dizendo, ultrapasse, meu irmão. Eu já dava logo o sinal. Jogava logo o sinal para cá, para o lado do acostamento e dizia, pode passar. É o sinal da pista. É o sinal da rodovia. É você dizer assim, pode passar, meu irmão. Ele vai ver que você está ciente, você encosta para o ladinho. Você que tem que entender isso. Não é o caminhoneiro. O caminhoneiro vai lhe dar o sinal dizendo, sai da frente, meu irmão. Sai da frente que eu estou aqui apanhando. Estou trabalhando. Não me atrapalhe. Aí alguém vai dizer, não, isso é errado, tio Chico. Meu irmão, se você quer botar onda, você com seus 250 quilos ali numa motinha de merda e um caminhão com várias toneladas, você não tem moral nenhuma ali na rodovia. Se você quiser impor alguma regra teórica, vá para o inferno. Você é um idiota. Porque a realidade da rodovia é essa. E eu não sou hipócrita. Eu odeio gente hipócrita. Eu odeio o papo. A baboseira hipócrita, sabe, de hipócritas. Aqui eu dou real. Rodovia não é brincadeira. Rodovia não é brincadeira. Tem novato que... Eu vou para a liberdade. Eu vou para a rodovia. Eu vou sentir o vento na minha cara. Que vento na sua cara? O que desgraça? Você vai morrer. Rodovia é perigoso. Primeiro você tem que aprender a andar de moto, demônio. Depois você vai para a rodovia. Um ano rodando na cidade. Depois você vai para a rodovia sentir a porra do vento na sua cara. Se é que você vai continuar sentindo o vento na cara. Só se for o vento da brasa do inferno. Viu que o caminhão está lá vindo, apanhando. Cara cruzando a marcha, hein? Aí vem... Bandido, bandido. Estou vendo uma motoquinha na frente. O caboclo com a motoquinha de 500 cilindradas. O peidão da motoquinha. Hein, bandido? Bandido? Só os vegos. Vou entender o que é isso. E aí é o seguinte. Aí está lá você... Você viu? O que você faz? Dá sinal. Não é o sinal da Argentina, não. Da Argentina é invertido, tá? Os caras da Argentina dão o sinal invertido. Aqui no Brasil, é para você dizer que o caboclo pode passar, você aponta para o acostamento. Dá o sinal para o acostamento. Você vai dizer pode passar, meu irmão. Aí o caminhoneiro vai dizer opa, está safe. Passeio. Bandido, bandido. Passeio. Zé da motocicleta. Pronto, acabou. Está safe. Você tem que se precaver se adiantando. Avisa o caminhoneiro para passar, meu irmão. E pronto, meu irmão. Seja feliz. Você é o menor da rodovia. Você é o elo mais fraco. Se você entender, você vai viajar em paz. Como eu sempre viajei, velho. Sempre. De moto. Eu não tenho, olha, nenhum perrengue. Só uma vez. Isso tem mais de 10 anos. Quando eu ainda era muito fresquinho em viagens constantes, em algumas rodovias. Eu peguei uma rodovia. Eu não lembro se foi em São Paulo. Isso tem uns 15 anos. Não tem 10. Isso tem uns 15 anos. E eu não entendia muito bem na 251. Foi na 251. Eu não entendia muito bem essa questão do caminhão, do caminhoneiro pegar na serra subindo. Eu achava um absurdo. Eu achava que eu estou na minha razão. e eu estava de moto custom na época. E eu estou na minha razão. Aí o caminhão veio e ele não quis saber, meu irmão. Ele saia que eu sou maior. Aqui é 251, meu irmão. E eu me ferrei. Eu tive que ir para o acostamento porque eu achei. Eu peitei o cara. Tem mais de 15 anos. Não tem nem 15. Tem mais de 15. Então é isso, tá, Leonardo? Viu o caminhão cheirando o seu cangote? Dá o sinal. Ele vai entender que você sabe que você não tem fôlego ou que você não está afim de peitá-lo. E ele vai lhe passar, velho. Tá tudo certo. E ele vai te respeitar porque ele vai entender que você tem bom senso. E ele vai ter o seu cangote. 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 Legenda Adriana Zanotto